Eu vou contar uma história pra vocês que não sabem, que aconteceu comigo. Um dia de domingo eu tava assim, descansando na cama, aí chegou a alma e disse, tu vai ali em tal lugar que tem um porrão de ouro pra tu arrancar, botar pra teu lado e chamar teu marido pra ir pegar. É ouro e prata. O porrão tá, a terra já tá rachada no lugar. E o porrão coberto com um tijolo. Tu atira, depois deixa três moedas lá na boca do buraco. Aí a gente foi de noite, meu marido foi, chegou lá, não encontrou nada, só viu a ramagem dos matos lá e o negócio miando igual um gato. Mas no caso a senhora tá em casa, tava dormindo? Não, eu tava acordada, só tava denteada assim, descansando. Aí escutou uma voz, né? Uma voz chegou e me disse, tu vai ali no... falou o lugar, disse que a terra já tá rachada. Eu fui ver. E tava? Quando eu levantei pra ir ver, aí meu marido perguntou, quando tu vai? Eu falei, eu vou ali. Quando tu vai? Eu vou ali. Aí ele insistiu, eu tive que falar o que era. E não era pra ele ir, né? Não era pra ele ir, era eu. Mas a senhora tinha ido antes? Você tinha visto? Não. Ah, foi junto com ele? Que eu fui, ele foi também, viu. O chão tava rachado. Ah, o lugar que marcou pra ir? Foi. Aí não conseguiu tirar, que nem eu queria mesmo. Aí depois a senhora soube que acharam, foi? Acharam. Um homem a aranha na terra achou. Um, um, uma botija, um... Achou o porrão. O porrão disse que era assim, dessa altura, coberto com tijolo. Achou mesmo? Achou. E tinha moeda dentro, com certeza? Tinha, mas morreu. Ah, morreu logo, né? Morreu logo. Deus é mais. Eu que não quero essas coisas. Quem tiver esses dinheiros, não me dê. Se for enterrado com carne fresca, quem tira, morre. Deus é mais. Ainda bem que eu não tirei, senão eu já tinha morrido. Eu que não quero. Quem tiver esses dinheiros, não me dê. Eu também não quero. De lá quem quiser, que eu não quero dinheiro de alma. Antigamente fala que tinha muita gente que fazia isso, enterrava as moedas, né? Era. Dava o... Enterrar com carne. Ah. Pra que um dinheiro desse? Antigamente faziam isso porque não tinha banco, né? Não tinha banco. Aí amontoava os dinheiros, não queria dar pra ninguém, né? Era. Pegava e enterrava. Era ouro e prata. Por que que não gastou enquanto tava vivo? Pra que juntar dinheiro assim? Pra depois que morrer, ficar perturbando as coisas. Ficar penando, dando os outros. Que ninguém sabe, nem se é... Eu não acredito muito que seja a alma que vinha, não. Deve ser o coisa ruim. Não, é a dona que enterrou. Quem enterrou o dono, não sei como... Será que não é o coisa ruim que fala? As coisas ruins vão pra trás de quem mais virar. Pra perturbar. Deus é mais. Eu não quero um dinheiro desse. Diz que enquanto a pessoa não tira, Elas não se salvam. É melhor gastar enquanto tá viva quem tem o dinheiro. É isso. Ajudar quem precisa, né? É. Mas eu não quero saber nada de... Tá vindo, Elana. Ninguém tem que enterrar dinheiro que fica penando aí. O melhor é gastar, né Elana? Gastar logo. Ajudar as pessoas que precisam, né? Pra que? Aí morre, deixa. Não se ajunta dinheiro aqui na terra, não. Pra que, né? Eu tenho que ter pra ajudar os outros, eu ajudo. Mas guardar dinheiro. Pois é. Eu que não tenho nem pra ajudar nem pra mim. A vizinha ali, Dina, né? De Quinha. Deram também? Não. Ela morreu e ficou com o dinheiro. Diz que deu no livro. Ah. Verdade. Deus é mais. Aí o sobrinho chegou, procurou e achou dentro do livro o dinheiro. Falou mesmo. Falou onde tava. Ele foi vendo o livro dela, achou o dinheiro dentro do livro. Guardava dentro do livro? Era. Por que não gastou enquanto tava vivo ou deu ele enquanto tava vivo? É. Não sabia que ia morrer sem dinheiro. É mole. É mole. Antigamente tinha muita história pra contar. E o caixa de banana de ouro que diz que tinha enterrado aqui perto do pé de Jaqueline? Olha lá no pé de Jaqueline, diz que tinha um caixa de banana de ouro. Deu a Helena e Deraldo. Aí eu não sei se eles arrancaram. Acho que não arrancou não. Ele não foi arrancar, né? Aí alguém tirou. Deus é mais. Caixa de banana de ouro. Aí, gente, quem tiver histórias assim que já ouviu, deixa nos comentários pra gente saber. Deixa o like, compartilha, né? Porque existe mesmo isso. Eu pensei que era num sonho aqui. Não, não. A senhora escutou a voz mesmo? Escutei. Não foi um dia só. Deus é mais. Mas a voz, a senhora sabia de quem era? Na do Panta. Ah, só sabia, né? Era de gente conhecida. Era quem tinha dinheiro pra enterrar. É mole. Aí deu as pessoas. Deu muita gente, então, né? Por aqui. Deu. Não deu o meu esposo porque ele bebia. Ah, ele tava bebendo. Tava bebendo. Se desse ele, ele ia se perder ainda mais. É. Acho que ela tinha mais ou menos, quantos anos? Já era casada aí? Já, já tem, isso aconteceu já tem uns 50 anos. Helena não era casada ainda. A casa do Rio já tem vando há 48 anos. Ah. Já tem uns 50 anos. A minha avó ainda era viva? Era. A mãe do pai? Era. É mole. E ele morava lá naquela casa alreia? É, na casa centenária. Eu, Helena e Dina. Tá com medo? Tá com medo? Não existe não. É uma história. Se te der um empurrão, tu não vai arrancar, não? Tá aprendido. Eu não quero. Ninguém me deu. Eu também não quero mais. Eu falei, quem tiver seu dinheiro, tem mais quem quiser. Porque eu acho assim, quem tem condições e tem dinheiro, não pode amontoar, guardar, guardar. Tem que gastar. Por que não viaja, não gasta, não dá as pessoas que precisa? É. Tem tanta gente necessitando. Porque naquele tempo já tinha, né? Tinha. Muitas pessoas que precisavam, né? Era. Passava necessidade, né? É. Ele não queria ficar com um dentro de casa, que tinha medo de ser roubado. Aí enterrava. Enterrava. Aí depois que morre, que dá as pessoas. Dava antes. Distribuía com as pessoas pobres. Porque tinha muita gente pra criar os filhos, né? Que dava eradia na roça. É, Helena. E por que não deu? Aí depois que morre... Vem dar. Aí eu não quero. Deus é mais. Porque se não der pra alguém tirar, ele nunca se salva. Aí depois que morre. Aham. Fica vagando no mundo aí. Por que não faz as coisas certas enquanto tá vivo? É. Pra depois não se arrepender e ser tarde. E pronto. Quem gostou... Deixa o joinha, né? Deixa o joinha. Pra quem não conhece, a senhora é Joana, minha mãe. É. Pra quem é novo, né? É. Que está chegando agora. Pra conhecer a senhora. Até meu filho, eu não sei se lembra mais dessa história. Lembra? Eu acho que todo mundo lembra que a senhora contava a gente. E eu tenho um sobrinho que nunca esquece. Todas vezes que ele vem aqui, ele fala. Ele lembra. Ele lembra. Desse acontecido, né? É. Obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Foi antigo. Vou deixar uma oração aqui pra vocês que quiserem. Tiverem vontade de aprender e sair de casa que é bom. Isso é... De manhã cedo e de junho é melhor. Deus Pai com meu corpo. Deus Filho com minha alma. Deus Espírito Santo. Hoje por esse dia e noite. Tenho Jesus por mim. Quem será contra mim? Ninguém. Três vezes, pronto. Quando for sair de casa. Quando for sair de casa. É uma oração de proteção, né? De proteção. Foi um idoso que me ensinou. Eu nunca deixei de rezar. Todo dia. E é fácil. Deus Pai com meu corpo. Só esse benzer, né? Deus Filho com minha alma. Deus Espírito Santo. Hoje por esse dia e noite. Tenho Jesus por mim. Quem será contra mim? Ninguém. Com Deus eu me dei. Com Deus eu me levanto. Quero que Nossa Senhora me cubra com a ponta do vosso manto. Ah, é fácil. Tens palavras, minha irmã. É. E a outra aquela. Santo anjo do Senhor. Ah. Meu zeloso guardador. Se a ti me confiou. A piedade divina. Sempre me rege. Guarda, governa e me ilumina, né? É. Eu amei. Essa Ana sabe, né? Ana sabe. Essa é fácil. Tem muitas... É. Tem muitas sabias. Oração assim que... Sempre. É que a gente aprendia a falar da criança. E é bom. Pai Nosso que já é no céu. É. Pai Nosso todo mundo sabe. Essas outras que ninguém sabe. Quando a Língua gera. A gente dava a benção a ela. Ela respondia. Que Nossa Senhora te cubra com a ponta do vosso manto. A gente já passava e já dava a benção mesmo de... Pra ouvir, né? Pra ouvir ela falar. É. Como era o nome dela? Lidugera. Uai, que nome diferente, né? Lidugera. A mulher de... De... Ainda é viva, não? Não. A senhora era pequena quando passava. É. A gente dava a benção de brincadeira. Quando ia, quando voltava. Ah. Dava a benção pra ouvir ela falar. Aí conta quando a gente vinha das regras. Na igrejinha ali. Que via coisa, né? Que a senhora via? Meu Deus. Que vinha... Eu era pequena, né? Era. A gente ia pra novena, né? É. E quando vinha de noite? Quando vinha de noite eu via um cavaleiro atrás da gente. É a mesma coisa de um animal. E... E olhava pra trás e não via nada? Não. Deus é mais. A gente olhava e não via nada. E eu dizia, vambora. Pra vocês andarem mais depressa. Ela... Vocês diziam, o que era, mãe? Eu dizia, nada, não é nada, não. Ah, senão a gente ia ficar apavorado, né? Era. Com medo. E ia ver o cavaleiro atrás. E quando chegava na cancela, passava... Sumia. Sumia. Não via mais nada. Deus é mais. E será que era da noite? Ah, umas seis horas. Tá certo. Que a gente ia pra novena ali na igreja. O pai também já viu muita coisa, né? Já. Também já viu coisa. Eu até que não vivo muito, mas ele já viu. E o que será que era esse cavaleiro? Era alguém que morreu e andava de cavalo, né? Era o que não presta pra ver se a gente xingava. Ah, eu também acho que é coisa ruim, né? É. Antigamente, quem andava durante a noite via muita coisa, né? Pai mesmo contava que via. Que via. Diz que ali no caminho, na caroba, que eu... Quem passasse de noite, diz que via uma porca parida. Um rebanho de filhote atrás. De noite? E não era nem nada. Sumia. Depois sumia. Sumia. Ah, tá vendo? O povo já conta essas coisas. Que vira. O que não presta, vira tudo quanta coisa. Vira gato. Pra poder assustar a pessoa, deixar a pessoa com medo, né? É, pra pessoa xingar, falar palavras ruins. E atrapalhar a pessoa. É. Fica perdido. Deus é mais. Então, certas coisas, ninguém xingue, ninguém fale palavras ruins. Você chama por Deus. É, chama por Deus. Você ia dizer Jesus, José e Maria. Pronto. Tá. O que é ruim não gosta? Jesus, José e Maria. Pronto.